E aí galera, eu tô andando aqui na cidade, nesse momento, e eu queria fazer um update pra vocês, porque nesse exato momento eu tô indo pra E3, eu queria falar pra vocês quais são minhas expectativas, e também atualizar vocês com relação ao concurso, né, da ROAD, que vai ser, já tá sendo muito emocionante, ai, nossa. Pra quem não sabe, eu tô indo pra E3, que é a maior feira de entretenimento digital, a maior eu não sei, mas é a mais conhecida, com certeza, é um monte de brasileiro, nesse exato momento eu já tô embarcando, eu já devo ter chegado em Los Angeles, é um sonho, na verdade, de infância, que eu sempre tive, que é ir pra E3 mesmo, presenciar todo o evento, e eu vou cobrir esse evento, não pelas novidades, mas sim pelo lado da primeira vez, de alguém que vai pra E3, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, e eu acho que vai ser interessante pra vocês, vários youtubers brasileiros vão tá lá, alguns que eu sei que eu vou ver, é o Funky Black Cat, o Edu, a esposa dele, o Made, do Made in Brasil, e mais, eu acho que a gente vai acabar se encontrando todos lá, por inércia nacional, tô muito ansioso, a princípio a estratégia vai ser, quinta-feira eu já consigo, vou ver se eu consigo lançar o primeiro vlog, mas minha preferência, é claro, é viver o evento, né, e registrar, e depois eu me preocupo com edição, porque eu não vou tá lá, né, por muitos dias, são poucos dias de feira, são dois ou três dias, eu vou terça-feira, e volto sexta, então eu vou me preocupar mais em cobrir a feira, do que qualquer outra coisa, e eu tô seguindo a Gabi, então eu tô dando umas voltas estranhas mesmo, eu vou me preocupar mais em cobrir a feira, obviamente, vou tentar soltar um vídeo aqui, nunca vou, mas sábado com certeza tem, vou soltar vlogs, e vou fazer, lógico, pedir vlog, que vocês tanto amam, acho que vocês vão gostar bastante, inclusive, eu já tô com algumas ideias na cabeça, tô anotando, e também, galera, tem o meu concurso da Rode, que a gente tava em segundo, até pouco tempo atrás, com a ajuda dos meus grandes amigos da internet, voltamos para o primeiro lugar, são 30 mil dólares em equipamentos, imagino que eu não vou fazer com isso, todos os meus concorrentes têm uma baita equipe de 10 pessoas, ajudando, câmeras de 50 mil dólares, e o nosso curta sou só eu, um tripé e minha câmera aqui, que eu tô gravando agora o vlog pra vocês, sabe, e o fato de eu estar em primeiro agora é, assim, significa muito pra mim mesmo, e se eu puder ganhar esse prêmio, eu tenho certeza que eu vou retribuir pra vocês, eu vou voltar pra São Paulo em agosto, se eu ganhar, vou dar uma festa, eu tô vizendo, vou dar uma festa pra sim, sem inscritos, não só isso, também, pra galera que mora em outros lugares, vai ter sorteio no canal, vocês vão ver, eu vou retribuir, o que eu preciso que vocês façam é votarem só, que votem, e se vocês querem votar mais de uma vez, se tiverem, é muito a vim que eu ganhe, vocês podem votar de IPs diferentes, ou de lugares diferentes, com contas diferentes, vou colocar o link aqui, é isso, é isso que eu preciso, na verdade, o que vocês façam, e eu tô muito empolgado pelo E3, eu acho que vai ser o ano da realidade virtual, vamos ver se isso vai se confirmar após o evento, mas essa é minha maior aposta para o evento, a realidade virtual, é uma coisa que eu gosto bastante, que eu já estudei, inclusive, em Stanford, eu vou colocar um link aqui pra vocês terem um vídeo meu das antigas, com o meu cabelão, eu falando de realidade virtual, mostrando o laboratório de realidade virtual de Stanford, e tudo mais. É isso, galera, é só isso que eu queria falar pra vocês, sem certeza que o que viajou vai ser incrível, e minhas vídeos sociais vão estar todos na descrição, aí pra vocês me acompanharem mais de perto. É isso aí, vejo vocês muito em breve. Putz, a loja fechou aqui. Que pena. Mas enfim, eu sou o André Pili, tudo muito bacana, legal? Tchau.